Meu neném! E aí, tão gostando da semana Avon? Comenta aqui embaixo se vocês tão gostando dessa semana só com produtinhos Avon, só com lançamentos Avon. Eu preciso muito dos comentários de vocês, dos likes também, né? Porque só assim que eu sei que vocês tão gostando mesmo. E hoje nosso produto é maravilhoso, é um produto assim rico, 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 rico. Da Avon que é qual? Esse iluminador, gotas iluminadoras pra rosto e corpo, ó. Da Avon, o teu recadinho da Cíntia aqui, avisando que é um lançamento da campanha 19. Lançamento de campanha 19, obrigada Cíntia, linda! Ela que me enviou esse lançamento, gente, ela é muito maravilhosa, cara, muito fofa. A Cíntia, ela é dona de uma multimarca, sabe? Mentira! A Cíntia, ela revende muitas marcas, então por isso que é Cíntia Multimarcas. Nesse monte de marcas temos aí a Avon no meio, então a gente também tem a lojinha dela. Tá aqui embaixo o link, ó, ela sempre posta promoções, sempre deixa promoções boas pra gente poder aproveitar, principalmente quando é conta de estoque. Então vale muito a pena a gente ir lá conhecer esse cantinho da Cíntia. Também tem o Instagram dela aqui embaixo, tem o Facebook, tudo dela, tá? Eu vou deixar o aneurzinho dela pra vocês dar uma olhadinha, ó, o Instagram, o telefone. Ela é daqui de São Paulo, tá? Ela entra nas estações, então vale muito a pena a gente conhecer o trabalho dela, falar no Instagram dela, ver o conteúdo, o trabalho dela. Ela tá sempre postando lá no Instagram, então é muito bacana a gente também conhecer o Instagram dela, tá? Obrigada, Cíntia, por esses presentinhos. E vamos lá, se você gosta de Avon, já deixa um like, se inscreve aqui no canal. Estamos a semana inteira, Avonzeiras, a semana toda só com a Avon. Então já fica aqui com a gente, tá? Se inscreve e também deixa o like pra eu saber que você gosta. Vamos com o resto de vídeo. Vou achar aqui na revista, na campanha 19, achei. 19 é a campanha que tá valendo pra mim, tá? E aqui está, ó, novo iluminador 2 em 1, olha só. Da Avon. E aí o que ele fala aqui? Ilumine o rosto e corpo com efeito radiante, que te deixa pronta para foto, tá? Aí tem o iluminador rosê, o brilho dourado e tem o bronze radiante, tá? O meu, se não me engano, acho que é o dourado, deixa eu ver. É o dourado, o meu, tá? E serve aí pra rosto e corpo. Avon gotas iluminadoras de R$45,99 e serve por R$37,99, tá? Então muito bacana aí essa promoçãozinha de lançamento que a Avon sempre coloca pra gente uma promoçãozinha, né? Ah, e o melhor de tudo, gente, nas cores vem falando, ó. O iluminador rosê é pra peles claras, o brilho dourado, peles média e o bronze radiante para peles escuras, tá? Que seria aí o bronze, né? Bom, vamos testar isso daqui, né? Vamos abrir, vamos testar. Eu fiz uma make aqui bem levezinha, ó, coloquei um blush, mas só a base mesmo blush, preciso delinear e tudo mais. Uma makezinha pra gente poder testar isso daqui por cima do blush, que é onde eu uso. E no corpo também, né, gente? Se eu tenho que tirar essa blusa aqui, eu vou tacar tudo aqui. Camiseta essa que a Cíntia me deu. Eu falei pra tá aqui a semana toda com ela, eu falei. Boa semana a ter. Ai, que embalagem linda, cara! Olha, que linda a embalagenzinha. Tá tudo mudando, né, gente? A caixinha também, ó, tá bem diferente. A Avon tá mudando aí, né, as embalagens deles, deixando aí universal. E a validade desse lindo vai até 2022, 7 de 2022, ó. Aí aqui vem escrito gotas, iluminadoras, rosto e corpo. Atrás vem aqui os dizeres, como usar e tudo mais, composição. E na embalagem dela só vem aqui escrito mesmo o gotas, iluminadoras, rosto e corpo. E o lindo Avon, que mudou e tá muito bonito, isso é bom. E temos aqui um conta-gotas, que eu acho muito bacana. Dá uma chacoalhada. E vamos abrir, cara. Vamos abrir! Ai, que lindo! Nossa, mas ele não parece dourado. Ele parece mais um bege. Mas vamos colocar. Bom, eu vou colocar primeiramente desse lado, que dá pra vocês verem melhor, eu acho. Onde eu sempre uso, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, alguns pontinhos, ó. Tá vendo que ele é meio esbranquiçado? Ele não é bem, bem dourado. Eu acho que o bronze é mais dourado. Vou vir aqui com o dedo, ó. E vou dar uma espalhadinha com o dedo mesmo. Ó. Mais esfumada. Coloquei muito aqui em cima. Nossa, ele é muito sutil, gente. Olha. Muito sutil. Muito, ó. Muito. Você abrindo ele assim, você acha que ele é super poderoso, super potente. Mas não, tá vendo? Ó. Colocando assim, ó. Parece que ele é super forte, né, ó. Mas não. Ele é muito sutil. Vou colocar desse lado. Ó. Mesma coisa. Eu tô trabalhando com o dedo? Porque o dedo todo mundo tem, né? Mas dá pra gente espalhar também com um pincelzinho. Se você tiver um pincelzinho próprio pra iluminador, também pode ser, tá? Ó. Ó. Eu achei bonito. Eu gosto de iluminador assim, mais sutil. Ó. Tem que esfumar, tá, gente? Senão pode ficar marcado. Aqui. Ai, eu achei bonito assim. E vocês? O que vocês acharam? Se você gosta de uma coisa mais poderosa, assim, acho que dá pra colocar mais uma camada. Não dá não? Por cima? Mas olha que lindo, gente. Ai, vou colocar mais. Espera. Vou colocar aqui no nariz um pouquinho. Só um pouquinho, né? Porque já deu polêmica de eu ir com o iluminador no nariz. Vou colocar aqui embaixo da sobrancelha. Porque a gente é desse, né? A gente quer passar iluminador em tudo que é lugar do corpo. Ó. Olha que lindo que fica embaixo da sobrancelha. Olha isso daqui, gente. Ai, que lindo. Aqui nessa partezinha aqui que eu gosto de passar iluminador. Um pouquinho no nariz, né? Porque senão vai começar a me detonar aí nos comentários. Mas eu não ligo. Ó, outra sobrancelha. Nossa, eu amei na sobrancelha. Achei que ficou lindo na sobrancelha. Olha. Porque junta aqui os dois, né? Fica muito bonito. Olha. Que lindo. Ai, gente, que lindo. Ai, quero passar no corpo também. Peraí que eu vou tirar essa blusa. Tô com uma regata por baixo. Fique em paz. Fala o quê? Vou colocar. Como é que usa no corpo? Gente, eu nem sei. Eu nunca usei no corpo. Se não dá a minha mão aqui, senão vai me sujar inteira. Peraí. Porque eu me melo toda quando faço essas coisas. Tudo. Vou colocar aqui no osso, né? No osso que coloca. Aqui, né? Eu não sei fazer essas coisas, gente. Eu vou espalhar com esse pincel aqui, ó. Com esse pincel aqui. Ele é de blush, na verdade. É assim que... Gente, me manchei toda. Ai, que droga! Me manchei que tava com blush. A pessoa nem sabe fazer essas coisas, né? Mas, ó. Vou espalhar com o dedo esse. Porque minha mão não tá suja de blush. Vai ficar bonito mesmo. Olha. Nas festas. Olha, gente. Quando chegar as festas, aí o Natal, o Ano Novo. Cara, vamos brilhar. Olha aqui. Aqui não, olha aqui, não. Aqui eu caguei tudo. Eu não gosto mais aqui. Eu nem sei usar essas coisas no corpo, gente. Olha que bonito. Gente, nas festas vai ficar muito bonito. Com o vestido assim, aberto. E colocar, olha. Que lindo, cara. Gostei, hein? Eu gostei sim. E vocês? O que vocês acharam? Avon. Olha que lindo no rosto. Que... Será que eu fiz tudo errado? Vou até tirar aqui. Porque eu coloquei com blush junto. Cargou tudo. Mas esse lado aqui tá lindo, ó. Lindo, 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 lindo. Hum, já quero usar uma roupa pra colocar. Vou usar com ele, ó. Ai. Bem, amor. Eu amei vocês. Vocês gostaram? Comenta aí se vocês gostaram desse lançamento da Avon. Eu achei muito legal. Vamos ver o cheirinho dele? É, tem um cheirinho fortezinho. De química, sabe? Mas nada demais. Cheiro de remédio. Tem cheiro de... Cheiro de remédio. Cheiro de... Peraí, deixa eu lembrar o nome do remédio. Xarope. Cheiro de xarope. Tem o conta-gotas aqui, ó. Mas eu nem usei. Vocês viram, né? Eu nem usei. Eu coloquei assim, ó. Peguei o que tava aqui fora mesmo. Fui tacando. Vou colocar um pouquinho aqui. Meu Deus, eu não quero parar de passar esse negócio. Ai, que lindo. Aqui também. Agora as meninas vão me detonar nos comentários. Que na outra vez me detonaram. Eu tava com muito iluminador. Hoje vocês têm tudo direito. Porque olha só como eu tô iluminada. Meu amor de Deus, se você gostou. Meu amor de Deus. Deixa um like. Já comenta muito aqui embaixo. Tô aqui, ó. Tô iluminada para cima. Mulher. Deixa o like. Comenta. Comenta também se você já comprou. Qual tom que você comprou. Qual a corzinha que você comprou. O rosê, o bronze, o dourado. Comenta aí pra mim. Porque ajuda. Me ajuda. E eu dou outras meninas a encontrar o tomzinho 17. Eu particularmente amei esse. Ele é muito sutil. Aqui eu acho que eu passei mais que aqui, né? Ele é muito sutil. Ó. Fica bonito. No corpo então nem se fala. Eu gostei dele. Ai, não sei. Gostei dele em tudo, gente. Achei ele muito bonito. Muito sutil. No canal estamos aí a semana toda com vídeos da Avon. Então já fica aqui com a gente, tá? Se inscreve. E é isso, meu amorzinho. Eu amei, Cintia. Obrigada, amor. Eu vou usar muito, pra ter certeza. Vou estar fazendo vídeos aqui só com produtinhos da Avon. Maquiagens, então. Eu vou estar usando ele, tá? Cintia, meu amor. Não esquece de nos agradar, Cintia. Não esquece de ir no Instagram. Deixa lá a sua presença. Pra gente saber que vocês passaram por lá, tá? Que é muito importante pra gente. A gente fica muito feliz. E é isso. Ó, um beijo no coração. E a gente se vê no próximo vídeo. Tô apaixonada nesse negócio aqui, ó. Vou fazer uma conversão nele. Beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.